Perdeu o horário da sua novela ou jornal favorito? Agora você pode assistir a TV Anhanguera ao vivo, de onde e quando quiser, pelo aplicativo Globoplay, e sem pagar nada por isso. Além de assistir a programação em tempo real, você pode voltar em até uma hora o conteúdo que acabou de ser exibido. Nós aqui na TV Anhanguera estamos te esperando no Globoplay. Obrigado.